Eu vou equipar meu bastão policial Eu não vou, não vou, não vou. Bom gente, eu sei que isso... Vou mostrar o bando aqui, vou pegar aqui a chave, esse kit de primeiros socorros, e abrir o bando. A gente vai pegar aqui, olha o bando aqui, olha o bando aqui, olha o bando aqui, olha o bando aqui. Vamos por aqui agora, conseguindo aqui, esse metrô, eita tem um gigante ali, olha o busgrilo. Não há mais jogos, é hora de morrer! Supernard! Vou voltar gente, putz lula, vou voltar para recuperar minha vida. Mancada que eu dei, putz lula, e não estava prestando atenção na vida. Tem um local para dormir bem aqui. Cadê? Vamos subir aqui essas casas, entrar aqui. Vamos dormir aqui, olha. E a gente pegou a chave. Vamos continuar. Podia apelhar aqui o pessoal. Conseguir... Itens. Fiquei por conta de vocês. Só vou mostrar como é que termina essa fase aqui. Essa fase aqui. Vamos para cá. Vamos voltar para onde a gente encontrou o Super Mutante. Abaixo. Vamos lá. Prosseguindo por esse metrô destruído. Esse jogo se passa no período pós apocalíptico. Vamos lá. Olha só. Uma estação aqui. Mais um. Outro! Prosse! 快birds. Obrigado.